Fala galera, WP Dicas na área com mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aí tirando dúvidas de inscrito, pode estar deixando a sua dúvida aí nos comentários do vídeo que a gente vai estar trazendo para vocês aí todas as dúvidas, beleza galera? Quem está chegando no canal aí, seja bem-vindo aqui, trazemos várias dicas de jogos que nós jogamos e hoje novamente mais um vídeo aí de dominó, beleza galera? A dica aqui do nosso inscrito que deixou aí a dúvida dele, a gente vai estar jogando aqui com quatro bombas, duas pedras de uma bomba e uma pedra de outra bomba e aqui a gente vai mostrar para vocês aí como está jogando e calculando mais ou menos as jogadas, lembrando aqui que as dicas são para você estar se jogando a jogada certa e não quer dizer também que eu estou ensinando aqui para você estar ganhando, porque dominó é 50% sorte, 50% estratégia e aqui vai ser um jogo em dupla, praticamente as pessoas com o mesmo QI, mais ou menos, beleza? O primeiro vídeo foi o meu parceiro saindo, o segundo anterior antes desse foi o meu oponente à direita e aqui vai ser o meu oponente à esquerda que vai estar saindo o jogo, beleza? Então vamos lá, o oponente saiu ali de bomba de duque, a gente só temos um duque aqui para jogar, que é o duque de ais e aqui ó, temos dois ais para estar jogando e aqui temos quatro quina, então a gente vai estar jogando aqui o ais de quina, vamos lá, já a dica aqui já é do início do jogo que eu falo, para vocês ó, aqui jogou a ais de quina, eu estou aqui, já tem que marcar que a bomba de ais não está lá, então está na mão de um dos dois aqui, a gente já vai prestando atenção nesta jogada. E uma coisa importante galera, eu estou com quatro bombas, meu parceiro lá obviamente ele não sabe, só que lá ele é o último a bater, então ele tem que forçar o passe do meu oponente lá dele né, ele tem que forçar o passe do oponente que está à direita dele e ele não pode ficar com dó, se ele for jogar uma pedra aí, ah meu parceiro pode ir junto e tal, esquece isso cara, a sua parte é dar um passe no seu oponente que saiu, se seu parceiro for jogo já é, passar no jogo já é consequência. Neste caso aqui ó, temos dois, temos três duques para jogar cara, três duques para jogar, a gente poderia já forçar ali dois duques né, para cima dele, dois duques não, duas quinas para cima dele, porque ele saiu de duque, mas a gente vai quebrar o duque dele com o liso, a gente temos dois liso, então vamos quebrar com o liso. Jogada aqui prosseguindo, é aqui uma coisa interessante né, vou jogar aqui quina de cena, deixa eu ver, quina de quadra, temos três quadras, vamos jogar quina de quadra. Olha só, se eu estou naquela mão do lado de lá, meu parceiro aqui jogou quina de quadra, ele saiu de duque, se ele tivesse esse quina de duque, ele iria botar obviamente lá a quina de duque, então aqui eu já sei que meu parceiro não tem esse quina de duque, beleza? É aqui, uma coisa que muita gente já fica segurando bomba, rolando, bomba eu só recomendo você rolar na primeira vez de você jogar, neste caso aqui não vai, não vai definir muita coisa você rolar uma ou outra, como você só tem a bomba de liso e tem duas quadras, rolem a de quadra aqui, você vai rolar a pedra que você tem outra na mão a mais. Então vamos lá, continuando, lembrando que meu parceiro aqui saiu de duque, então a gente tem que deixar essa ponta, tem que deixar as duas pontas abertas para ele entrar com o duque dele, como é que ele vai entrar com o duque dele aqui? Vamos botar a cena, a gente botando essa cena galera, cena de duque está fora, quadra de duque está fora, pode ser que meu parceiro vire duas cena, duas quadras, só que aí ele vai estar abrindo o jogo do mesmo jeito para o meu parceiro, então essa pedra aqui que jogamos foi uma pedra muito boa, beleza? Continuando, a gente tem que quebrar as pedras para que não entrar com o duque, só que neste caso aqui não vai ter jeito, se a gente quebrar uma ele joga na outra, se quebrar na outra ele joga mais uma, então vamos só rolar a bomba nesta mão aqui, como eu falei, rolada de bomba é estratégia, então ali não tem jeito, vamos rolar. E aqui, vamos lá, vou puxar o duque, eu saí com o duque, então vou jogar esse duque, aqui vou jogar o terno, joguei o terno, lá temos terno de quina para jogar, não temos o duque, aqui a pedra obrigada, a gente vamos estar jogando, a pedra de duque obrigada, e aqui agora galera, como eu falei, aqui aquela questão que eu falei no início do vídeo, ele saiu de duque, só que aqui temos dois duques, ou seja, vou fazer dois duques, o último duque, o penúltimo duque vai ser jogado e o último duque vai ser nosso, ou seja, como eu estou com o jogo ruim aqui, eu já sei que meu parceiro está fazendo um jogo para ele, só que neste caso aqui, como eu falei no início do vídeo, a gente tem que dar o passe no jogador que saiu, pô, virei dois duques aqui, pode ser que ele não tenha mais o penúltimo, até porque ele já jogou dois, aqui ele ainda joga, mas se ele não tivesse esse duque, com certeza lá fez a jogada certa, se aqui passasse, meu parceiro passasse também, aí ia ser consequência do jogo, porque a gente tinha que fazer esta jogada, aqui passou, não tem muita coisa a se fazer, aqui vai jogar quadra de cena, quadra de cena, como eu falei, o duque aqui é meu, aqui eu já tenho que saber que meu parceiro virou dois duques, o último duque lá com certeza é dele, até porque meu parceiro lá, só se ele fosse bem ruim para dar ponta para alguém, continuando aqui, cena de ais, jogamos cena de ais aqui, e aqui agora, a gente tem que jogar uma pedra para esse duque ser quebrado, qual pedra a gente jogaria aqui? A quadra, se a gente botar, vai vir liso, só que liso tem muitas pedras fora, e terno também tem a bomba fora para ser rolada, neste caso aqui eu vou botar a ponta para alguém, se a gente bota a quadra e estiver lá, vai vir liso, então vamos jogar o terno, o terno acho que é a pedra mais fresca, que a gente pode estar jogando, o terno aqui é a pedra mais fresca, eu acho que do mesmo jeito, qualquer pedra que eu jogasse aqui, eu acho que a gente ainda passaria, vamos lá, aqui agora, como a gente já passamos, se botar cena, vai entrar quina, e a quina é meio dura lá para o meu parceiro, então vamos só rolar o terno, porque o terno não entra quina, só que a gente tem que saber que entra liso, que também é bem duro, aqui não joga no duque, nem no terno, passou, e aqui temos o jogo bem interessante, a gente não vai quebrar a nossa ponta, vamos fazer isso aqui, terno de liso, e aqui não joga no duque nem no liso, vamos só rolar aqui agora a bomba de liso, rolamos nossa bomba de liso, e aqui temos três pedras para jogar, a gente bota o ais, o ais é duro, que a gente não tem uns quadra, e a gente pode botar quina, a gente pode estar crucificando a nossa própria pedra, só que neste caso aqui galera, se a gente botar ais, tem dois fora, se a gente botar quina tem apenas um, ou seja, se a gente jogar essa quina, a gente tenta forçar ele e quebrar a ponta, vou forçar essa quina, neste caso aqui a gente ainda está jogando lá para o meu parceiro, vou botar duque de terno, acabou entrando terno aí duro, e aqui obviamente já fechou o jogo, vou botar aqui cena de quina, botei cena de quina, e aqui a gente não tem muita coisa a fazer, vamos jogar aqui cena de terno, e acabou fechando o jogo aí, ganha nos pontos, viram só galera? O jogo foi bem interessante, essa mão aqui, acabou fechando, a gente aqui rolou várias bombas que a gente tinha, acabou que a gente ficou com a última ainda, mas o jogo é esse daí, como falei, o jogo é dominó, estratégia, jogamos aí várias possibilidades de jogo, lá acabou tendo um jogo bem interessante, aqui era o último jogador a bater, e acabou ele fazendo um reboliço aí, conseguiu botar os duques dele para estar jogando, e ficou desse jeito, beleza galera? O jogo acabou fechando, ganharam nos pontos aí, espero que vocês tenham gostado, deixa dois likes aí se for possível, e tamo junto, até o próximo vídeo galera, valeu, tchau e fui! Tchau, 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 tchau!